E agora eu vou pedir pra mudar a trilha e vou pedir pra botar a foto dela que roubou e enganou tanta gente durante tantos anos. É ela aí mesmo, viu gente? Essa moça que vocês estão vendo aí, ela enganou o exército durante 30 anos, 3 décadas e agora deixa uma dívida de mais de 3 milhões de reais. Vocês vão entender melhor toda essa história de uma mulher, que é essa mulher, tá? Ela recebia uma pensão de mais de 8 mil reais. Olha isso! Ela recebia uma pensão de mais de 8 mil reais durante 30 anos. Tá no ponto? Roda o VT. Ana Lúcia Umbelina Galachi de Souza, de 55 anos, foi condenada pela justiça militar por receber, indevidamente, uma pensão de filha de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial durante mais de 3 décadas. Entre novembro de 1988 e junho de 2022, Ana Lúcia se passou por filha de Vicente Zarate, um ex-membro da Força Expedicionária Brasileira, para enganar o exército brasileiro e garantir o benefício, somando 3,7 milhões de reais. Mas como essa mulher conseguiu enganar o exército por 33 anos? Em 1986, aos 15 anos, Ana Lúcia alterou seu nome para Ana Lúcia Zarate e apresentou documentos falsos para a Força com a ajuda da avó, Conceição Galas. Após a morte do ex-combatente em 1988, Ana passou a receber uma pensão mensal que, ao longo dos anos, variou até alcançar cerca de 8 mil reais. A informação foi revelada pelo site Metrópolis e confirmada pelo jornal O Globo. O golpe permaneceu oculto até 2021, quando a avó de Ana Lúcia, insatisfeita com um acordo financeiro estabelecido, denunciou a neta à Polícia Militar de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde mora. Em 2021, Conceição, descontente com a parcela da pensão que lhe era transferida por sua neta, registrou a denúncia sobre a fraude perante a Polícia Militar. No entanto, não chegou a ser inquirida na sindicância administrativa nem no inquérito policial, pois faleceu em maio de 2022, conforme informou o processo do Tribunal de Contas da União, ao qual o jornal O Globo teve acesso. Em depoimento, segundo a CNN, a idosa revelou que Ana Lúcia, na verdade, era a sobrinha neta do ex-combatente, portanto, não tinha direito ao benefício reservado apenas a cônjuges ou descendentes diretos de militares falecidos. Em 2023, a Justiça Militar condenou Ana Lúcia a três anos de prisão, que deveria ser cumprida em regime aberto e sem direito à suspensão condicional, e determinou a devolução dos valores recebidos ilegalmente. Considerando que o benefício militar foi recebido de forma absolutamente fraudulenta, ela foi condenada a pagar um débito cujo valor atualizado é 3.194.516,77 centavos. De acordo com o Tribunal de Contas da União, em seus interrogatórios, Ana Lúcia admitiu ter ciência da falsificação e da ilegalidade de seus atos e declarou que somente utilizava a identidade de Ana Lúcia Zarat para tratar de questões relacionadas à administração militar e à pensão. Ana Lúcia, que é defendida pela Defensoria Pública da União, recorreu da condenação e alega que não houve dolo, ou seja, intenção de cometer o crime. Segundo a CNN, o caso aguarda julgamento do Superior Tribunal Militar, onde dois ministros já votaram pela manutenção da condenação. A decisão final, porém, está pendente após o ministro Arthur Vidigal pedir vistas do processo. Ainda não há data definida para que o processo volte à pauta do plenário para apreciação dos demais ministros. Não, o pior de tudo é no final, né, ela alegar que não houve dolo, né, não houve a intenção de cometer o crime, não houve a intenção de roubar. Se não houve dolo, houve o quê, então? Se não teve a intenção de roubar, mas roubou, ela não tem culpa, né? Tá certo, então. Tchau, tchau. 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 Tchau.